Olá, seja bem-vindo, temos uma história maravilhosa para o vídeo de hoje, a história de Luísa Isabel de Orleans, rainha consorte da Espanha, de 15 de janeiro de 1724 a 31 de agosto de 1724. Mas antes de nos aprofundarmos na história, quero pedir que você deixe o seu like, faça sua inscrição. Não se esqueça de comentar ao final do vídeo, maratona e compartilhe e indique o canal. Se puder, seja membro e um colaborador ativo do nosso trabalho, com acesso a conteúdos exclusivos. E vamos à nossa história de hoje. Filha de Felipe II, Duque de Orleans, regente da França, e Francisca Maria de Bourbon, Luísa Isabel de Orleans era conhecida na corte francesa como Mademoiselle Montpessar. Luísa Isabel nasceu no dia 11 de dezembro de 1709, em Versalhes. Como foi dito, o seu pai era Felipe II, Duque de Orleans, e ela foi uma das suas sete filhas. Sua mãe era filha ilegítima de Luís XIV, e da França, e da sua amante, Francisca Atenas. Como um membro da casa de Bourbon, ela era uma princesa de sangue. Apesar de sua posição, cresceu sem receber a educação adequada para uma princesa. Ela sequer foi batizada e teve que ser às pressas para poder se casar. Recebeu batismo a 22 de outubro de 1721. Quando era criança, ninguém dava-lhe atenção. Assim, recebeu pouca educação e estava destinada a casar-se com um príncipe alemão ou italiano de baixa posição. Era o que se acreditava. Sua avó paterna, a princesa Palatina, a criticava duramente. Abre aspas. Não se pode dizer que Mademoiselle de Montpessar seja feia. Ela tem olhos lindos, pele branca e fina, nariz bem feito, embora um pouco fino e boca muito pequena. No entanto, apesar de tudo isso, ela é a pessoa mais desagradável que já vi na minha vida. Em todas as suas ações, seja falando, comendo ou bebendo, ela é impaciente, de modo que nem eu e nem ela derramamos lágrimas quando nos despedimos. Fecha aspas. Após a reconciliação entre os dois ramos da dinastia Bourbon pelo Tratado Franco e Espanhol de 1721, um acordo de matrimônio foi selado entre o rei Felipe V da Espanha e o regente da França. A princesa Luisa Isabel e o príncipe das Astúrias, Luiz, iam se casar. Um rico enxoval foi feito para Luisa Isabel e ela aprendeu espanhol. Pouco tempo depois, Luisa Isabel se encontrava na corte espanhola em 1722. Com 12 anos, casou-se com o príncipe das Astúrias, o futuro rei Luiz I, que tinha 15 anos. Desde sua chegada na Espanha, Luisa Isabel causou alguns incidentes, como andar sem roupas, arrotar e soltar flatulências em público, correr pelos corredores e subir em árvores. Hoje, sabemos que todos esses comportamentos se deram em decorrência de problemas psicológicos, como o transtorno de personalidade borderline e transtornos alimentares. Ela aparecia diante de toda a corte suja e fétida, recusando-se a usar roupas íntimas e tentando provocar os cortesões, expondo suas partes íntimas. Dizem também que ela se recusava a tocar na comida na mesa, mas depois engolia compulsivamente tudo o que encontrava pela frente, fosse comestível ou não. Seu comportamento pareceu piorar com o tempo, já que durante a noite ela era vista, limpando com lenços, cristais, azulejos, tecidos de todos os tipos no palácio. Seu marido, o rei Luiz, dolorosamente escreveu ao seu pai, abre aspas, não vejo outra escolha, a não ser trancá-la o mais rápido possível, pois seu distúrbio está aumentando, fecha aspas. Mesmo assim, tornou-se rainha com sorte quando seu sogro, rei Felipe V, abdicou a 15 de janeiro de 1724. Os membros da corte chamavam-na de a rainha louca. A jovem rainha não sabia se comportar à altura da responsabilidade que seu status real exigia. Bebia demais até embriagar-se, comia sem medida, exibia roupas escassamente vestidas e cometia todo tipo de loucuras impróprias ao protocolo e à decência. O rei Luiz acabou perdendo a paciência com as loucuras da sua esposa e foi forçado a confiná-la na antiga fortaleza dos Rapsburgos, sob a vigilância da condessa de Altamira, além de despachar toda a sua comitiva francesa. Apesar de tudo, o rei Luiz amava sua esposa e temia aumentar o escândalo com a punição. Então, ele a perdoou rapidamente, após apenas 16 dias de confinamento. Poucos meses depois de ter se tornado rainha, o seu rei Luiz primeiro contraiu varíola. Ela, então, cuidou e permaneceu junto ao monarca até a sua morte, em 31 de agosto de 1724. Tanto que também chegou a contrair a doença, porém conseguiu se curar. Luisa e Isabel de Orleãs e o rei Luiz I não tiveram filhos. Para a jovem viúva começou um longo período de tristeza e solidão. Luisa e Isabel, devido aos imperativos do luto rigoroso, viveu à margem da corte espanhola. Depois de seu reinado, foi enviada de volta à França, pela nova rainha, onde ficou, por dois anos em um convento. Na França, viveu por um tempo no castelo de Vicennes. Depois, mudou-se para Paris, onde viveu relegada, doente e empobrecida, reivindicando o pagamento da pensão que lhe correspondia como rainha viúva e solicitando a ajuda da família real espanhola, sem obtê-la. Depois, foi morar no Palácio de Luxemburgo, em Paris. Nesse estado, lamentável, sobreviveu alguns anos até a sua morte no Palácio de Luxemburgo, em 1742. Aos 32 anos, foi enterrada na capital francesa, na igreja de São Sulpício. Seu túmulo foi profanado durante a Revolução Francesa. Sempre ouvimos falar de como a diplomacia funcionava no passado, em que não existiam comitês para acabar com as guerras. O casamento ou alianças entre casas reais era, muitas vezes, a saída necessária. Para os monarcas que tomavam essa decisão, não costumava ser tão penoso quanto para as princesas, noivas destinadas a serem acordos de paz. O lema de suas vidas era, uma princesa deve casar-se e perpetuar uma dinastia. No filme, A Troca de Rainhas de 2017, é narrada essa história que eu acabei de te contar. Vemos justamente essa relação de casamentos arranjados para conseguir uma paz estável entre a Espanha e a França. No enredo, temos o jovem Luís XV, uma criança de 12 anos, destinada a ser um rei órfão de qualquer parente e obrigado a se casar com a pequena princesa espanhola Mariana Vitória de Bourbon, que igualmente era uma criança de 11 anos. A França também fez sua oferta para a Espanha, a princesa Luísa Isabel de Orleans, que deveria se casar com o príncipe futuro rei da Espanha, Luís I. O filme é extremamente fiel aos fatos e quanto a impressões causadas por ambas as princesas em seus novos lares e também o que passaram quando foram rejeitadas pelas coroas que a receberam. E já fica aí a dica para vocês. Se não me engano, está disponível no Google Play para aluguel por R$ 6,90. Caso não esteja disponível por lá, não sei onde mais você poderá encontrá-lo. Já eu sei onde vou encontrar você. Será lá nos comentários. Estou por lá, aguardando você e as suas conclusões sobre o vídeo. Até lá!